O DJ ia no beat, é o mestre do mandato DJ manda aqui, vamos ler que é o foda É o mestre do mandato Posso te porrar Posso te porrar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma 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 Bom, 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 bum, bom, pau Atrevida no caô, ela quer ser tá maneiro Atrevida no caô, ela quer ser 님 Mulher quebra quebra! O DJ Rian e o DJ Monark Você vai sentar pra eles em cima do checkmate Você vai sentar pra eles em cima do checkmate O DJ Rian e o Beat é o mestre do mandato O DJ Monark, o letra é muito foda Eu sou mágico O DJ Monark